Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Fernandinho Itaúna ao vivo mais uma vez nesta manhã de sábado hoje, 27 de maio de 2023. E olha onde nós estamos, na rua Estrada Santo Antônio, no bairro Jardim Saquarema, para mostrar para vocês um lugar espetacular que você precisa conhecer, a Casa da Lagoa. Então, está preparado? Vamos conhecer aqui esse local que é simplesmente espetacular para você almoçar, jantar, fazer encontros aqui. E dá para você fazer até casamento aqui, galera. Um lugar lindo em Saquarema, aqui na beira da lagoa. Então, vamos conhecer essa estrutura aqui, você que vai vir para o Mundial de Surf, daqui a poucos dias, o campeonato começa dia 23. Então, dá uma passada aqui, que tem um amplo estacionamento, fica aqui na Estrada Santo Antônio, ou Rua Santo Antônio, número 2700, bairro Jardim, próximo à Ponte do Giral. Então, vamos rodar aqui, olha só pessoal, que espetáculo é esse estabelecimento aqui. Muito bonito, muito show, é a primeira vez que eu venho aqui, tá? Eu também não conhecia esse lugar, ó. Tem um grupo aqui, pessoal, que está aqui porque vai ter um encontro aqui, ó. Está rolando um cafezinho aqui, ó. Então, agora 9 horas e 2 minutos, até esqueci de falar a hora para vocês. 9 horas e 2 minutos, então, está tendo um café aqui, ó. Um encontro aqui, que é da Igreja Cristã Nova Vida de Saquarema, né, que fica lá em Bacaxá, na Rua Irmãos Brasil, número 5, ó. Então, eles estão fazendo um encontro aqui. E aí, eu estou passando aqui para conhecer esse estabelecimento aqui, ó, que é muito legal, ó. Então, foi até bom eu estar aqui conhecendo esse estabelecimento aqui, com esse encontro aqui, ó. Que o pessoal está organizando aqui, para mostrar para vocês que não é só um simples restaurante que vai servir almoço ou jantar. Porque ele fica aberto de 11h30 da manhã até as 23h, mas você consegue, pessoal, agendar para aqui encontros e também até casamento. Você consegue fazer aqui. Olha que balanço bonito, pessoal, ó. Para tirar belas fotos, ó. Então, um espaço muito bom, que eu mesmo não conhecia. E tem aqui em Saquarema, ó. Meio que na parte rural, colado na lagoa, ali um pia. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer, ó. Um espaço muito bonito, ó. E nós estamos conhecendo aqui nesta manhã de sábado. Bom dia! Tudo de bom! Muito obrigado você do canal do YouTube Fernandinho Itaúna e também do Facebook Fernandinho Itaúna. Então, hoje nós estamos aí conhecendo esse estabelecimento aqui, Casa da Lagoa. E você deve ter achado estranho, né? Casa com Z, né? Mas isso é questão de marketing, né? Então, bem interessante, né? Que o proprietário aqui colocou, né? Casa com Z, aí algumas motos, né? Mais uma vez, explicando, está tendo um café da manhã, um encontro aqui, né? Da Igreja Cristã de Nova Vida de Saquarema. E aí nós estamos aproveitando para mostrar esse estabelecimento para vocês aqui em Saquarema. Ele funciona de quarta a domingo. Então, você que vai vir para o Mundial de Surf, vem férias de julho aí, né? Férias da garotada, ó. Passa aqui, ó. Vou deixar aqui na descrição o contato para você poder depois saber mais informações aqui com o proprietário, né? Da Casa da Lagoa. Então, um espaço muito legal, amplo, muito bom, ó. Mais uma vez, ele funciona de quarta a domingo, de onze e meia da manhã até às vinte e três horas. Muito bom, ó. Um espaço espetacular, estabelecimento muito bom, familiar, amplo estacionamento. E com isso, né? Você pode fazer encontros aqui, né? Assim como a Igreja Cristã de Nova Vida está fazendo esse café daqui, você consegue fazer reuniões aqui também, tá? Então, eles te atendem nesse sentido também, né? Assim como para fazer aniversários, casamentos, né? Então, você consegue fazer tudo isso aqui à beira da Lagoa de Saquarema, aqui no bairro Jardim. Estrada Santo Antônio, número 2700. Aí, ó. Um amplo espaço, muito legal, ó. Muito bonito, tem uma escada aqui, mas vamos passar aqui, ó. Aí, que planta bonito, ó. Vamos passar por aqui, ó, para você conhecer um pouco mais, ó. Nós estamos aí conhecendo a Casa da Lagoa. Um espaço que eu também, Fernandinho Itaúna, não conhecia, ó. Muito legal, bem amplo. É um restaurante muito legal, ó. E nós estamos conhecendo nesta manhã de sábado. Bom dia, tudo de bom. Excelente final de semana para vocês. Olha que maneiro, ó. Cor bonito, ó. Ele é bem amplo por dentro. Daqui a pouco nós vamos conhecê-lo por dentro, ó. Muito legal, ó. Aqui tem uma piscina, ó. Também, ó. Muito legal. É aquilo que eu falei, você consegue reservar encontros aqui, tá? Reuniões, você pode fazer aqui, ó. Ao invés de fazer em um prédio, no escritório, né? Faz um encontro aqui, uma reunião aqui, ó. Convenções, você consegue fazer aqui também, ó. Espaço muito bom, ó. Muito bonito aqui, pessoal. Vale a pena você conferir, ó. Vai vir para o Mundial de Surf? Passa aqui, ó. Sempre tem aquele dia que não vai rolar baterias, né? Que os surfistas não vão para o mar. Então, ó. Dá uma passada aqui, ó. Muito legal o ambiente, ó. Muito bom. Bonito. Amplo. Seguro. E o preço aqui também é em conta, tá? Vou deixar aqui nos comentários. O contato para você poder falar com eles aqui, com o estabelecimento Casa da Lagoa. Um espaço muito bonito, bem legal, ó. Eles ainda estão ampliando, né? Fazendo várias reformas ainda para melhorar ainda mais. Mas você já consegue fazer encontros aqui, cafés, né? Reuniões, né? Então, convenções. Você pode fazer aqui uma festa de 15 anos, uma festa para o seu baby, ó. Você pode fazer. Olha que plantas bonitas, ó. Muito bonito mesmo, pessoal, ó. E aqui é a estrutura interna, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O pessoal está ali no café. Mas vamos dar uma passadinha aqui, ó. Mostrar aqui para vocês um pouco da parte interna, ó. Que é bem ampla, ó. Muito legal, ó. Olha só. Uma estrutura muito boa, ó. Nós estamos conhecendo aqui a parte ampla. E você pode ficar lá na parte externa também, tá? Então, lá. Tem várias mesas, cadeiras. Tem como eles daram um suporte ainda melhor para vocês. E essa parte aqui interna, ó. Nós estamos conhecendo a Casa da Lagoa. Aqui é uma máquina de café, ó. Que sai vários tipos de cafés, ó. Ali, ó. Aí, uma TV, ó. Então, uma estrutura muito boa. Tem internet aqui, ó. Então, você consegue... É... Em caso de reuniões, convenções. Olha que quadro bonito também, ó. Em caso de reuniões, convenções. Você tem acesso à internet aqui, ó. Estrutura muito bonita, ó. Excelente aí o grupo, né? Ele está aí para o café, né? Aí, ó. Estrutura muito bonita, bem legal. Olha as mesas, pessoal. Um armário aqui legal, ó. Olha as mesas que bonito. Olha só. Que espetáculo. Ele funciona de 11h30 até 23h. Mas você pode marcar um café mais cedo. Que eles vão te dar todo o suporte, né? Assim como a Igreja Cristã de Nova Vida está fazendo esse café aqui, né? Mais cedo. Você também consegue fazer as suas reuniões ou café com o seu grupo. Você consegue agendar para eles te atenderem mais cedo, tá? Aí, ó. Um armário legal, antigo, ó. Uma estrutura muito boa, ó. Nós estamos conhecendo aí a casa da lagoa, ó. E aí, a lagoa, ó. Só que eles estão reformando. Daqui a pouco vai dar para ir lá dentro da água, ó. Na lagoa, ó. Espaço muito legal, ó. É novo esse estabelecimento, tá, pessoal? Casa da Lagoa. Casa com Z, tá? Vou deixar aqui na descrição e também para a galera do Facebook. O contato para você depois acioná-los aí. E ver como que eles funcionam. Mas eles abrem ao público de quarta a domingo. Domingo, de 11h30 da manhã até as 23h. Aqui eles estão reformando, ó. E a intenção deles é levar esse deck, esse pier até lá dentro da água. Para tirar belas fotos aqui, ó. Então, já pensou fazer um casamento aqui à tarde, pessoal? Deve ser muito legal, né? Então, à noite, ó. Espaço muito legal, né? E aí, ilumina tudo, ó. Tá aí, ó. Um lugar espetacular para você visitar. Ou no Mundial de Surf, ou nas férias de julho, ou nas suas férias, né? Então, ó. Um lugar espetacular pertinho do centro de Saquarema, ó. Aqui no bairro Jardim. Na rua Santo Antônio. Ou estrada Santo Antônio. Número 2700. Não tenho que errar, pessoal. Muito fácil, ó. E essa lagoa linda, maravilhosa de Saquarema, ó. Olha que visual lindo, ó. Então, eles vão ampliar esse pier aqui, ó. E aí, vai ficar maravilhoso. Melhor ainda, né? Então, hoje, nós estamos conhecendo esse estabelecimento aqui, ó. Mostrando tudo para vocês nesta manhã de sábado. Excelente final de semana hoje. Nós estamos conhecendo aí a Casa da Lagoa. Um lugar que você precisa conhecer. Eles servem almoço e janta. E você ainda pode aqui fazer reuniões, convenções, aniversários e até casamento. Que eles têm estrutura para te atender. Então, ó. Muito legal. Amplo estacionamento. Muito legal, né? É bom, né? Fazer um casamento aqui, né? Porque você não precisa se preocupar com questão de garçom, né? Eles já oferecem toda essa estrutura para vocês aí. Mais uma vez, ó. A parte interna, ó. Muito legal, ó. E nós estamos conhecendo nesta manhã aqui a Casa da Lagoa em Saquarema. Bom dia! Uma estrutura muito legal. Eu, particularmente, não conhecia. É a primeira vez que eu estou vindo aqui na Casa da Lagoa. E aí fui convidado para esse café, né? Que está acontecendo. Vai acontecer nesta manhã aqui. Da Igreja Cristã de Nova Vida. E aí aproveitei e estou mostrando para vocês, ó. Um espaço muito legal, bonito, amplo. Bem cuidado, pessoal, ali limpando, ó. Muito legal, ó. Cabe muito carro aqui, pessoal. Olha só. É muito grande. Para a criança aqui é espetacular, né? Depois eles vão colocar brinquedos aqui também, ó. Pula, pula para as crianças. Gente, isso aqui vai ficar muito bom, ó. Muito legal mesmo. Então, lugar seguro, ó. Todo cercado, ó. É a Casa da Lagoa, aqui na Rua Estrada Santo Antônio, ó. Espaço muito bom mesmo. Bem legal. E nós estamos conhecendo nesta manhã de sábado. Bom dia! Olha só que plantas bonitas, ó. Muito legal, ó. Era uma casa e eles compraram e adaptaram aí para um restaurante. Olha que maneiro, pessoal. Muito bonito, ó. E nós estamos conhecendo aqui e mostrando para vocês, ó. Lugares bonitos, né? Nós compartilhamos com vocês, ó. Mais um lugar que você está conhecendo aqui no canal do YouTube Fernandinho Itaúna. E também no Facebook Fernandinho Itaúna. Bom dia! Tudo de bom! Aqui a entrada principal, ó. Para a parte interna. Mas tem diversas mesas. Olha que legal o barulho aí da água, ó. Olha que maneiro isso aqui, ó. Escutou aí o barulho da água? Muito legal, ó. Muito bom. Dá para tirar belas fotos aqui, ó. Aí o pessoal, ó, vai participar do café da manhã aqui, né? Vai ter um encontro aqui bem legal. E diversas mesas aqui, ó. Olha só que legal, pessoal. Muito bom, ó. Tá aí um espaço familiar muito bom. Que você está conhecendo aqui junto comigo nesta manhã. Então, ó. Fica aí o convite para você conhecer a Casa da Lagoa em Saquarema. Ah, é que espetáculo. Muito bom mesmo. Então, vou deixar aqui nos comentários fixado. E na descrição para a galera do YouTube e no Facebook também. O contato para você poder falar com o pessoal aqui da Casa da Lagoa. Então, ó, vou ficando por aqui. Tudo de bom. Era isso que eu queria mostrar para vocês nesta manhã de sábado. E fica aí porque daqui a pouquinho nós vamos fazer o projeto pela cidade de Saquarema. Tem mais uma rua especial para mostrar para vocês. Então, ó, até daqui a pouco. Tudo de bom. Excelente sábado. Tchau. Tchau.